Isso aqui é uma herança de família, é um legado que veio desde o meu bisavô. E agora está na mão do Totonha e a gente tem a oportunidade também de estar acompanhando ele, vendo o resultado dele, vendo o crescimento que ele está tendo aqui dentro, as entregas. O REAGRO foi uma repaginada. Eles deram uma repaginada e nos focaram no que a gente é bom. O que a gente tem perseguido, volume de arroba por hectare e aí eu acho que a agricultura vai nos apoiar nisso. O REAGRO trouxe para dentro da fazenda essa ferramenta que é o planejamento. A fazenda só foi para frente. O dia que a gente vier com 4 mil vacas produzindo aqui 20 arrobas por hectare aqui dentro, a gente vai lembrar do Sr. João e falar assim, ô Sr. João, o Sr. abençoe a gente porque é um prazer muito grande trabalhar aqui, trabalhar nessa família. Eu coloco o REAGRO como um recomeço, uma nova história que a gente vai seguir de agora para frente.